Eu, por mais que eu tente entender A falta que fazes aqui Nunca vou conseguir E nas promessas que eu faço para te lembrar É quando eu consigo sonhar Com tudo o que foste para mim E eram os meus dias meus Quando já não sei quem sou Tento gritar ao céu Para que me possas ouvir E eram os meus dias bons Que gostava de te falar Para veras onde eu estou Onde eu consegui chegar É verdade Morro de saudade De te ter aqui É verdade Morro de saudade Mas eu sei que estás aí Para olhar por mim Vais comigo para todo lado E é no meu peito Que eu te tenho levado Eu, eu segui os teus conselhos Lutei por aquilo que quis E muito devo-te a ti E eram os meus dias meus Quando já não sei quem sou Tento gritar ao céu Para que me possas ouvir E eram os meus dias bons Que gostava de te falar Para veras onde eu estou Onde eu consegui chegar É verdade Morro de saudade De te ter aqui É verdade Morro de saudade Morro de saudade Mas eu sei que estás aí Ah, se eu pudesse Trazer-te de volta Nem que fosse só mais uma vez Ah, se eu pudesse Trazer-te agora Nem que fosse só por uma hora Nem que fosse Só por uma hora Nem que fosse É verdade Morro de saudade De te ter aqui É verdade Morro de saudade É verdade Morro de saudade Mas eu sei Que estás aí É verdade Morro de saudade Morro de saudade de te ter aqui É verdade, morro de saudade Mas eu sei que estás aí a olhar por nós